Pai paraíra, para-pa-para-papaira, para-pa-para-para-papá Pai paraíra, para-pa-para-papaira, para-pa-para-papaira Pai paraíra, para-pa-para-papaira, para-pa-para-papaira E só paz, e só paz, e se sentou esta esmerva dura dentro do tempo de paz, amor. E só paz, e só paz, e se sentou esta esmerva dura dentro do tempo de paz, amor. E me es casado, graças.